Os braços que estavam na cruz, quando eu estava no chão, em silêncio escreveram na areia então, o vento apagou do chão. Pra mim foi Tua remissão, sinal do Teu perdão. Eu quero mergulhar e abandonar, ser imerso nas águas do Teu amor. Que não vem me esclavizar, mas lhe me faz cantar. E o silêncio no olhar, que me joga, o abraço fez me conquistar. Amor maior não há. Só o Teu amor tem poder de mudar o meu ser e me entender. Sem me governar, sabe as nações do meu ser. Pode me compreender. Só o Teu amor. Só o Teu amor. Só o Teu amor. É pra sempre, jamais é ausente comigo estar. Só o Teu amor. É pra sempre, jamais é ausente comigo estar. Só o Teu amor. 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 Só o Teu amor Só o Teu amor. Só o Teu amor.